A Cristal é muito assim, sabe? Ela é o meu cachorro que ela... Ela não é o que eu... Ela é diferente, velho. Ela é um cachorro mais calmo, é um cachorro mais tranquilo. Eu preciso ter mais paciência com ela. Então, tudo com ela é mais delicado, é mais no time dela. Então, ela tem que aprender a lidar. E aí, quando a gente lida com isso, a gente aprende a ficar mais rápido, cara. Porque, como a gente sabe que a gente tem pouco tempo, a gente faz mais rápido o treino. Então, às vezes, um treino da Scully que poderia durar em torno de 15 minutos, o da Cristal dura 2. E eu tenho que parar porque eu sei que vai dar ruim, que vou perder e assim sucessivamente. Então, muito do caso de quem tem um cachorro tipo a Cristal, que é o que você tá falando, cara, meu cachorro é mais de boa, mais na dele, fica lá deitada e tal, meio gato, né? Tem que ser um treino muito rápido, pro cachorro marcar aquele treino muito rápido. E depois, a gente vai evoluindo e estimulando as outras coisas que a gente pode vir a querer, pedir e evoluir com o nosso cachorro. O que eu percebi nos últimos dias aí, eu ganhei um... Eu aprendi alguma coisa com ela no sentido de que eu vi o horário que ela tá mais esperta pra querer aprender. E nesse horário, ela tá querendo aprender e ela fica... Ela tá ficando empolgada, entendeu? Isso aí que eu tô achando legal. Isso é muito bom. E, cara, deixa eu te perguntar, qual é o horário? É mais ou menos umas 6 horas da tarde. Mais ou menos umas 6 horas da tarde. Por quê? Vamos lá. É porque, ó, eu trabalho de manhã, eu fico aqui... Às vezes, ela vem aqui do lado pedir um biscoitinho, vou puxar o... Fazer um cabo de guerra, mas não é sempre que eu posso ficar parando, né? Entendi. Aí, nas 6 horas da tarde, ela... Ela fica mais ativa. Percebi isso. Mas, cara, então vamos lá. O que aconteceu com você foi que o seu cachorro se moldou a você. Ela se moldou ao seu horário. Isso é muito bom, mas não é, geralmente, o que acontece. E aí, a explicação disso, ela é biológica. Por quê? Exatamente. Eu também acho isso. Biologicamente, o cachorro... Nós também, né? É que a gente se molda ao contrário. Mas, biologicamente, ao amanhecer, o cachorro tende a ativar. E, ao entardecer, anoitecer, ele tende a relaxar. Por natural, cara. De manhã, eu preciso caçar. E, à noite, eu preciso me recuperar para caçar amanhã de novo. E aí, vai entrar muito de... De processos de hormônios ligados a isso. Mas, talvez, não é o caso que a gente precise aqui. Eu acho que mudou na pandemia isso. Porque eu sempre trabalhei... Um pouco mais... Trabalhava lá na minha empresa. E pegava muita folga durante a semana. E, sempre de manhã, eu saía com ela para passear. Às vezes, porque eu estava de folga. Só que, agora, mudou. Ela sabe que, de manhã, não dá para fazer isso. Porque eu estou aqui todo dia. Entendeu? Foi isso aí que aconteceu. Ela entendeu mesmo o horário. E, biologicamente, ela mudou. Está lá, de boa, ali, deitada. Isso é bom. Isso é bom. Vamos lá. Se eu tiver que evoluir alguma coisa com a Scully, Eu evoluo muito mais com ela de manhã. Os treinos dela rendem muito mais de manhã. Ela está mais ativa. Ela está mais ligada. Ela está mais descansada. Por isso que eu tenho essa rotina de buscar um treino em casa de manhã. E, na parte da tarde, fim do dia, Que é, mais ou menos, o horário que eu saio com ela. Cara, depende muito. Porque, essa pandemia fodeu todo mundo. Está todo mundo meio bagunçado. Mas, é entre 4 e 7 da noite. Já é mais final do dia. Então, são os horários que a gente já sai mais. Isso me proporciona um cachorro ficar mais cansado para dormir. Tem gente que precisa desse gasto ou desse passeio Por volta de 9 a 10 horas da noite.